Alô, alô galera! Enfio, templo do futebol mundial aqui em Liverpool. Meu nome é Gustavo Villani e aqui na cabine ao meu lado, Caio Ribeiro. E hoje podemos conhecer o campeão da temporada. A taça pode sair antecipadamente. A expectativa para o jogo é a melhor possível. Daqui a pouquinho a bola rola. O acesso já está garantido e hoje o time quer fazer história. Entre em campo sonhando com o título. Vão partir para cima para serem campeões já nessa rodada. Só a vitória interessa. É vencer e garantir a taça, Villani. Abre a jogada. Bola recuperada ou valeu a pressão? Cristiano Ronaldo com a bola. Henderson. Paulo de Bala. Veio a pressão. Eles retomam a bola lá no alto. Alexander Arnold. Mané recebe. Corta o goleiro no último instante. Corajoso no lance. Ele evita o perigo. Toca mal direto para o adversário. Firmino com a bola. Bola de graça para o goleiro. Toca no quadrado. Para fazer e desempatar. Gol! Pera, 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 pera. O gol foi anulado pelo Bandeira. Eu sei que os jogadores estão reclamando. Mas daqui pareceu que a posição era irregular. Desce Firmino. Tem campo para jogar. CR7. De bala com ela. Para fazer, para passar na frente. Perdeu. Não é possível. Goleiro fora de posição. Caio. E é tão difícil aparecer uma chance clara dessas. Vilani, tem que aproveitar. Fabinho. Toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Chiellini chega bem. Corta o passe. Paulo de bala. Dá a posse de bola de graça. Roberto Firmino. Mané. Boa leitor do lance. Corta bem o passe. Olha o arrastão sendo formado. É a marcação alta. Vão subindo. Lá vem CR7. O pai. Vai descendo. Intercepta na área o passe. Keytá. Keytá. Corta o passe dentro da área. CR7. CR7. Paulo de bala. E o gol. Para adiar ainda mais a festa. A rapaziada precisa de dois gols agora para ficar com a taça. É botar a cabeça no lugar e atacar sabendo que ainda tem muito campeonato pela frente. O gol. Alexander Arnold. Firmino. Exagerou na força. Exagerou na dose. O goleirão agradece. O gol. O gol. O gol. O gol. O gol. Jorginho, Vinaldo. O Liverpool perde a bola. Passa interceptado. Atenção, o ataque pode ser bom. Van Dijk já ficou pra trás. Sem perigo no cruzamento. A bola vai fácil, fácil para o goleiro. A casa de um dos maiores vencedores do futebol do planeta, o Liverpool. O Enfield tem capacidade para 54 mil torcedores apaixonados, Caioba. Essa paixão ficou clara como nunca na semifinal da UEFA Champions League de 2019. Quando a torcida empurrou o time para uma virada histórica sobre o Barcelona. Keline, bom antecipação, ele corta o passe. Intervalo de jogo, o árbitro encerra o primeiro tempo. Por enquanto no placar, 2 a 0. A pita ao árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. O Liverpool retoma, sai com a bola dominada. Se manda com a bola mané. Pra mandar pro gol. Atenção, olha o gol. Gol! Pra voltar pro jogo! É desarmado. Bola pro Keita. Mané recebe. Cruza na área. É pro Firmino. Tá com a cabeça onde, garotão? Ela passa longe e vai embora. É só tiro de meta. E isolou. Até chegou bem na bola, mas não conseguiu direcionar o cabeceio. Alexandro. Alexandro. Paulo de bala. Vão se aproximando da área. Corta a zaga. O ataque era bom. Robertson. Keita. Vinaldo. Sadio Mané. Dava de olho. Corta o passe em profundidade. Vai encostando no goleiro. Álvaro Morata. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Que bola pro Rabiot. Pegou. Tem rebote. Rápido. Rápido. Rapidíssimo goleiro pra fazer a defesa. Quando percebeu, a bola já não tava mais com ele. Bela defesa. Roberto Firmino. A bola chega. A chance é boa. Borra, Metzalá. Errou. Passa tirando tinta. Ele tava cara a cara com o gol, Caio. Caprichou demais. Tentou dar um toquinho do lado, mas ela acabou saindo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Pode vir bola cruzada. Foi bem pra cortar o cruzamento. Afasta o perigo. Mané. Que enfiada de bola no ataque. Vinaldo. O Liverpool trabalha de pé em pé. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Ganha um apósito da bola. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Vem. Bola rápida. Mané recebe. O Liverpool perde a bola. Passa interceptado. Passa interceptado. Bola nas costas da zaga. Gol. Pra incendiar o jogo. Eles vão atrás da vitória, Caio. Não tem outra saída, Vilani. O time precisa mostrar força ofensiva pra virar o jogo. Assim eles ficam com o título. Dá posse de bola de graça. Queita. Firmino. Rinaldo. Bola do Liverpool. O árbitro dá vantagem. Impedimento. Não estava em condição legal. Volta aqui, menina. Escapa não. Amarelo pra ele pela jogada do lance anterior. E o árbitro foi bem. Deixou o lance correr. Guardou o cartão pra não prejudicar o ataque. E depois puniu. De bala. Virgil van Dijk. Roberto Firmino. Que bola enfiada. Jogo parado. Impedimento marcado. Errou um pouquinho o tempo da linha. Ele ficou à frente. Errou a passada. Entrada limpa. Recupera. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. O árbitro já olhou pro relógio. Eles tentam a vitória no último. Vai bem o goleiro. Em cima da hora. Ele chega antes e evita o perigo. Reta. Final do jogo. Emoção até o fim. Tudo igual no placar. Só a vitória interessa pra levar a taça, Caio. Exatamente, Vilani. Esse empate não serve pra... Atenção. Pra fazer e desempatar. Aparece a defesa. O lance era perigoso. Atenção. Finalzinho de jogo. Placar empatado. Um gol aqui. Parece liquidar o jogo. Chegou pra fazer. Gol! De campeão, Caio! Agora tem inteligência pra não deixar escapar o resultado, Vilani. Que final de jogo. Conseguiram o gol no final, Caio. Vai ficar ruim pro adversário, Vilani. Não sei se dá tempo de esboçar uma reação. Álvaro Morata. Frio! Desarba dentro da área. Cristiano Ronaldo com a bola. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Recebe Morata. Distribuindo bons passes. Bom jogo. Passe em profundidade. Não deu em nada esse ataque. O passe era do quadrado. Chega bem na marcação. Tá aí. O apito final. Pra comemorar a vitória em casa. A equipe mostrou poder de reação, Vilani acreditou e foi recompensada com o gol da vitória no final. O apito final. O apito final. Amém. 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 Amém.